O que é o Brasil? 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 Nós estamos numa sequência de palestras falando de um artigo de Sidney Fernandes por título Vivi, mas esqueci. O que é o Brasil? 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 O Brasil? O que é o Brasil? são decorrentes? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? é o Brasil? O que é o Brasil? o Brasil? o Brasil? é o Brasil? o Brasil? o Brasil? o Brasil? o Brasil? tem o Brasil? 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 o Brasil?